Olá pessoal bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal primeiramente antes de nós passar mesmo já para o conteúdo quero dizer o rap é um estilo que se você pesquisar a fundo você verá que ele te transmite muita coisa e eu gosto de arte eu gosto de rap acho que o rap é a melhor arte que existe a nível mundial por isso é que eu escolhi fazer porque é um conteúdo que me diz muita coisa é um estilo que me diz muita coisa é quando você faz as coisas por conhecimento de causa pelo amor pela paixão por aquilo que ele te transmite se calhar por vezes acontece que este mesmo estilo mudou a tua vida mudou a tua história mudou a tua trajetória de alguma maneira e eu posso dizer que desde que comecei a fazer conteúdos de rap muita coisa vem acontecendo na minha vida não sou material mas também espiritual sentimental também acontece muita muita coisa muito conhecimento muita descoberta e muita satisfação de estar aqui em frente desta câmera para fazer vídeos e falar com vocês sobre um conteúdo algo que eu gosto adoro muito e desde já agradeço a todos vocês aí do outro lado que têm sempre 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 me ajudado estamos a caminho dos mil inscritos aqui no canal e eu agradeço porque nunca pensei em chegar a este número que eu estou agora e a caminhar para frente então vai fazer aqui o meu agradecimento e a minha gratidão eu consegui encontrar aqui alguém que eu sinto muito a pena e não conhecer antes não ouvi-lo antes que o dao sim ele lançou um conceito de música um um template muito 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 fixe ele tem um trabalho recente e eu vou fazer análise e reações de duas todas músicas aqui que estão interligadas no mesmo videoclip dizer que é algo acústico ao vivo e o talento do artista é mostrado aqui na sua essência se inscreva no canal ativa as notificações curte comenta e compartilha sem mais enrolações vamos passar para a tela do meu computador para fazer uma análise uma análise e reações mais intimista com vocês estamos juntos uau planta dao sim e vejam só como é que é o conceito como combinado tudo pronto para descer duas estações eu já ia ver você deste vídeo clipe incrível o artista está a cantar ao vivo só para vocês terem no salão carregando vai vagabundo a corda a casa caiu você cavou a sua cova tudo entregado por alguém de sua horda amigos aos milhares só um inimigo importa ah tudo por causa de uma planta que não me faz mal não me desanda sou um bichozinho bem pra minha alma mantém alto que anime minha calma tinha único ao vivo, ao vivo, ao vivo, em direto, isto foi feito ao vivo, é incrível e tudo por causa de uma planta, que não me faz mal, não me desanda, só me deixa zen, bem pra minha alma, mantém alto que anime minha calma, tudo por causa de uma planta, que não me faz mal, nem me desanda, só me deixa zen, bem pra minha alma, mantém alto que anime minha calma, incrível, e sou o DJ, agora vamos ouvir Vegana, sou o que o DJ faz aqui ao vivo, é incrível, a equipa do artista está de parabéns, foi preparado isso com muita calma. Música 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 Adoro, adoro, original quality, adoro. Vamos lá com as análises e reações, primeiro, o íntimo em que a música transmite, o aconchego em que o videoclipe transmite, tivemos aqui duas músicas que foram planta e vegana, e foram músicas, videoclipe, conceito, template, imagem, qualidade de som, qualidade de roteiro, da forma que foi construído, de uma maneira bem pensada, você consegue perceber que aquilo foi construído de cabeça, tronco e membro, e não tem como não valorizar coisas feitas desta maneira, não tem como passar despercebido, quando tem artistas que fazem isto, o Daozin, é um artista, como eu já disse no princípio, muita pena minha, não conhecer antes, ele fez uma coletânea de seis ou sete músicas, aí no mesmo sítio, tudo acústico, com o DJ a fazer as mixagens, também ao vivo, e ficou muito fixe, ficou muito dope, ficou algo chamativo, algo que você sente, que foi feito para ti, algo que você sente que foi feito com amor, foi feito com muito carinho e muito profissionalismo, isso é muito bom quando acontece, como eu disse, o alternativo, por vezes, acaba sendo a melhor coisa a se fazer para o artista, porque não podemos estar a fazer a mesma coisa, estamos cansados de artistas surgindo, mas a fazer coisas que já existem, tudo muito bem, talento existe, mas também temos que nos arriscar naquilo que nós vamos trazer para o mercado, porque tem muita muita coisa que já é feito, por exemplo, eu neste momento, vejo aqui o Daozin, este videoclip, e outras músicas também dele, que eu tenho aqui, deste trabalho, e não consigo ver ninguém, não consigo imaginar ninguém, não consigo compará-lo com ninguém, e isso é muito fixe, porque o artista acaba sendo referência, o artista acaba sendo o foco, o centro das atenções, porque ele está fazendo uma vibe, que você se analisar o seu contexto, é claro que tem mais, mas se você analisar, no momento, você não vai conseguir lembrar quem faz, estamos a falar em rap, falado em português no Brasil, ou em um outro país, é claro que tem, como eu já disse, se calhar eu não conheço, mas por não conhecer, ele se torna referência para mim, por causa da vibe, por causa do contexto, por causa da alternativa, por causa do que ele oferece neste trabalho, é muito fixe, isso, quando acontece, aqui na nossa comunidade de rap, falado em português, muito e muito bom ver, este crescimento, esta preocupação, de trazer coisas, que de alguma maneira, vai te dizer alguma coisa, e vai te deixar muito e muito satisfeito, acredito que vocês aí do outro lado, para quem gosta de música, desta vibe, desta vertente, acredito que vocês também gostaram e muito, e se você já gostou mesmo, deixe aqui nos comentários, o que você achou do Daozin, da música, planta e vegana, tem outras músicas no seu canal do YouTube, vai lá e vê o artista, e ver o trabalho do artista, porque ele é muito fixe, se inscreva no canal, ative as notificações, curte, comenta e compartilha, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, nós temos conteúdos todos, todos os dias, estamos muito ativos nestas plataformas, estamos juntos, até o próximo vídeo e falou!